Olá, raio de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é o quartizo transparente. Primeira opção. Segunda opção, cianita azul. Certo? Terceira opção, vassourinha de bruxa. Ok. Você pode escolher pelo número, pela cor, pela pedra. Pode escolher mais de uma, sim. Pode assistir todas e no final ver qual foi a que mais ressoou ou retirar o ensinamento e o direcionamento de cada opção. Certo? Na descrição do vídeo eu sempre deixo a minutagem. Então é só você, caso escolheu, só uma opção. Clica lá na minutagem que você vai direto para a opção que você escolheu. Ok? Então mentalize sua questão, faça sua prece, né? Conecte-se aí com seus mentores. E vamos lá para que, se necessário, pause o vídeo porque eu vou dar continuidade aqui, ok? E vamos para quem escolheu a primeira opção, que foi o quartizo transparente. Opção de número um, quartizo transparente. Vamos ver aqui qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Feliz ano novo a todos. Que seja um ano de muita luz, de muitas bênçãos. Já te convido a se inscrever, a vir fazer parte aqui da nossa família. Te convido a curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante. Uau! As transformações, novos inícios, colheita, plantio. Uma carta incrível. Uma carta de movimento, uma carta de mudança. Te convido também a conhecer meu Instagram, arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo por lá, ok? Uma pessoa fazendo cortes, uma pessoa tomando decisões, assumindo a rédea da própria vida. Sabe aquela separação? Esse é o momento decisivo da minha vida. Eu vou mudar minha vida a partir de agora. Eu vou cortar tudo que não ressoa mais com a minha energia. Eu vou tirar do meu caminho relações, situações, lugares que não me fazem bem. Eu agora vou me escolher, vou escolher o meu propósito. Eu que vou dar as cartas. Cansei de ser vítima, cansei de ser feita de palhaça. É isso que eu estou sentindo aqui, desculpe o palavreado. Cansei de ser jogada de escanteio, cansei de ser coadjuvante da minha própria vida. Agora eu vou ser protagonista. Sou eu quem vai impor limites. Sou eu quem vai escolher quem vai, quem fica. É um processo transformador aqui. Eu vejo um empoderamento muito grande aqui. Para vocês que escolheram realmente a primeira opção. Vamos ver a última carta. Mais uma para quem escolheu quartos do transparente. Mais uma, por favor. O cigano, né? O cigano e a cigana sempre falam de casais. Tá? Pode ter sim. Aqui nós temos no fundo o deck ou desgaste. Realmente eu cansei. Tá? Alguns aqui cortando definitivamente um casamento, um relacionamento sem propósito. Um relacionamento não só conjugal, tá? Aqui são muitos cortes de relacionamentos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com muitas questões assim. É realmente um período aqui de triagem na sua vida. Tá? Você não aceita mais ser vampirizado. Essa carta aqui é a carta da vampirização energética. Por muito tempo eu me deixei fazer mal. Por muito tempo eu deixei que essa pessoa usasse da minha energia de uma forma negativa, sabe? Você se anulou, você se escondeu por conta de comentários, por conta de apontamentos. E agora eu vejo você ressurgindo. É um momento de limpeza muito grande. É um momento de transição. Por quê? Porque é uma limpeza muito grande, mas também há um novo plantio. É isso que a carta das transformações diz. Tá? São rupturas bruscas. Tá? E novos plantios. Aqui a carta de número um fala de novos inícios. Inícios. Tá? Inclusive de pessoas saindo. É muito movimento aqui, gente. São pessoas saindo, são pessoas entrando, né? São situações acabando, situações começando. É isso aí. Né? Um período de muito planejamento. Um período onde você tá muito observador. Onde você tá analisando muitas coisas. Planos, inclusive, associados à espiritualidade. Olha aqui a carta do mensageiro. Seu mentor abrindo aqui os caminhos pra você fazer todas essas mudanças na sua vida. Vejo você com muitos planos mesmo. E você botando pra quebrar. Botando pra quebrar. Determinado em viver um relacionamento que seja saudável. Cansou de relacionamento abusivo. De relacionamento narcisista. De relacionamento baseado no comodismo. Cansou. Tá? Aqui pode, inclusive, ter um casal. Outro grupo. Um casal fazendo mudanças. Um casal fazendo grandes mudanças na própria vida. Se afastando de familiares pra viver o amor. Né? Se afastando de religiões. Se afastando de tudo que não te faz bem. Você tá cortando. Pra que vocês vivam o amor de vocês em paz. Tá? Então, aqui nós temos esse segundo grupo. Certo? Vamos ver o que mais. As de paus com as transformações. Gente, é muita mudança mesmo. Viu? O as de paus é o início de um caminho de mudanças. De transformações. De ação. De autodesenvolvimento. Né? De contato direto com a própria espiritualidade. Com o próprio espírito. Eu superior. Anjo da guarda. Mentores. Como você quiser chamar. É você sendo sentindo o chamado de se aperfeiçoar. De desenvolver algum dom. Alguma potencialidade. De assumir, de repente. Alguma missão espiritual. Porque... Uuuuh. A lua com a carta do sete de copas. Gente, a carta do sete de copas é a carta dos sonhos. É uma carta de muita cocriação. Você escolhe o que você quer viver. Você escolhe qual é a vida que você quer ter. E eu vejo aqui alguém sentindo... E aqui nós temos a lua. A lua fala de muita espiritualidade. De muita sensibilidade. De você sendo chamado a trilhar um caminho de verdade. De luz, né? Ao mesmo tempo que é uma carta do obscuro. Não do obscuro, gente. Não é essa a palavra. Porque o obscuro tem uma conotação mais negativa. A lua é uma carta do oculto mesmo. Ao mesmo tempo que é uma carta de você acessando... A espiritualidade de forma direta. Conteúdos esotéricos. Conteúdos relacionados à física quântica. Aqui nós temos um cocriador, gente. É você realmente mudando a sua vida. É um momento decisivo na sua vida. E ao mesmo tempo a luz é o escuro. Então é o chamado a caminhar com claridade. Com clareza. Porque aqui nós temos o fogo. Perceba que você está no escuro. Mas de frente para a fogueira. Ou seja... Aqui é a espiritualidade te chamando... Meu amor, olha o que você pode viver. Olha o que você pode construir. Olha o poder que você tem de cocriação. Então pare de aceitar menos do que você merece. Porque você pode viver muitas coisas. Mas aqui um alerta. Por quê? Porque a carta do sete de copas... Traz também a fantasia. Ou seja... É necessário ter pés no chão. É necessário perceber que nem tudo que reluz é ouro. É necessário não se deslumbrar com infinitas possibilidades que vão. Então... Aqui muitas pessoas chegando na sua vida. Se o seu caso é relacionamentos... Eu vejo um período de muita sociabilidade. De muitos contatinhos mesmo. Tá? De você conversando com mais de uma pessoa. Ofertas de emprego terão muitas também. São muitos caminhos. Que aqui o sete de copas traz. Você abrindo muitos caminhos. Um mar de possibilidades. E aí vem o desafio. De quando as possibilidades são muitas... O desafio é você reconhecer qual é a que vale a pena. Né? Então esse aqui... É... É o desafio que você vai ter. Mas eu vejo portas escancaradas pra você. E vejo um potencial gigantesco de cocriação. Tá? Estude a lei da atração. Estude essas coisas. Tá? Não tenha medo de realizar o seu sonho. Ou dúvida de que você vai conseguir. Porque você vai. Aqui você deixando pra trás. Abrindo mão. Essa carta é a carta da renúncia. Eu amo muito uma situação. Uma pessoa. Um lugar. Mas eu renuncio a tudo isso. Eu abro mão. Porque eu reconheço que isso não me faz mais feliz. E eu vou em busca de coisas que me preencham de maneiras mais profundas. De maneiras mais... De mais conexão. Percebe? Você abandona uma conexão em busca de uma maior conexão. É isso. Quando você reconhece que um trabalho foi muito bom. Mas que você já não tá mais satisfeito. Então você... Apesar de ter vivido muitos momentos felizes. De ter algumas coisas que você ainda gosta. Você reconhece que não é o que tá te satisfazendo. Hoje tá difícil, hein? Você reconhece que não é o que tá te satisfazendo mais. E você quer ir em busca de uma nova direção. De encontrar realmente... É... Isso é engraçado. Sabe por quê? Porque aqui... Tem muito uma questão também de que... Eu sei que eu preciso encontrar algo. Mas pra alguns pode dizer que você nem você saiba exatamente o que você quer encontrar. Mas você sabe que do jeito que tá, não dá pra continuar. E você quer ir em busca de... Mas como são muitas possibilidades, de repente você nem sabe por onde ir. Tá? E aqui... Né? Veio a carta do dois de ouros. Que é a carta do dia a dia. De você fazer o que precisa ser feito. Né? São as coisas chatinhas que você precisa resolver em prol de algo maior. É o seu momento mesmo. Né? O momento de resoluções. O momento de vencer pequenas chatices. É o grito da vitória. É o grito da liberdade. O que mais? Tá linda, hein? Energia pra vocês. Colheita por mérito a carta da justiça. Hora de ser racional. Hora de ser verdadeiro. Né? Não se deixe iludir pelas emoções. Tá? Aqui é você ter... Precisando ter um pezinho... Lembra do pezinho no chão que eu falei? Tá? Junto do set de copas é você precisando ter um pezinho no chão. Não se deixar levar. Não agir pela impulsividade. Tá? Aqui nós temos o dois de paus. Uma carta muito apropriada pra energia de vocês. Que é realmente... Só que no dois de paus, perceba, eu já sei por... Aqui... Olha que interessante. Eu manifestei... Manifestou aqui no jogo uma energia de eu não sei pra onde ir. No dois de paus você já sabe. Ou seja, você vai descobrir um caminho aqui. Alguma confirmação vai chegar pra você e você vai descobrir um caminho. Ainda mais porque no fundo do deck ficamos aqui com seis de espadas. Que é você dando tchau. Opa! Realmente tô mudando. Realmente tô indo embora de um lugar. Tá? Por mais que agora você não saiba pra onde... Vai descobrir. Não se preocupe que vai surgir. Tá? Porque aqui é você analisando. Eu devo mesmo trocar esse certo, isso que eu tenho, por esse plano que eu tenho em mente. Porque eu estou analisando uma possibilidade. Ou muitas possibilidades. Eu estou olhando pro mundo e pra tudo que eu posso viver nesse caminho. Mas eu ainda não decidi se eu devo ir ou não por ele. Tá? É você amadurecendo. É você até ter uma certa dúvida de vou ou não vou. Mas é uma tendência muito grande a ir. Mas é uma necessidade também muito grande de vencer os próprios medos e paradigmas. Né? De entender os ciclos da vida. Com o julgamento é você que foi, né? Eu fui. Eu fui mesmo. Uma jornada muito elevada. Uma jornada muito conectada, profunda. Tá? O julgamento é a carta do... Né? O julgamento é o quê? Separação do joio e do trigo, né? E veio no momento presente de vocês. Perceba? É você entre o julgamento e entre a lua. Você está aqui equilibrando, né? Com dois de ouros, equilibrando essas duas energias. Tá? Um período muito espiritual. A espiritualidade te ajudando muito, viu? Te impulsionando muito. Então acredite nas sincronicidades que você recebe. Nas intuições que você recebe. Não tenha medo de abrir mão de coisas que não te satisfazem mais. Ou que te incomodam. Não tenha medo. Não veja que você vai ficar sem. Né? Eu tenho medo de abrir mão de uma amizade e ficar sem amigo nenhum. Não veja. Eu vejo que abrindo espaço o novo entra. Com certeza. Tá? E é algo muito mais conectado. Aqui é você iniciando um novo ciclo. Mas é um ciclo mais elevado. Perceba? O julgamento é você num novo degrau da vida. Tá? O que mais? E que degrau, hein, meu amor? E que degrau. A força com dez de ouros. É o que você imperando aqui. Tá? E no fundo, seis de copas. Fiz as pazes com o meu passado. Saio disso tudo. Sem rancor. Sem mágoa. Mas apenas reconheço que o passado não me serve mais. Eu quero é novidade. Eu quero é novas pessoas. Novas experiências. É isso que eu quero. E eu saio dessa confusão vitoriosa. Eu domino meus próprios instintos. Eu deixo que a espiritualidade assuma a minha existência. E eu começo a transitar no mundo de uma forma muito mais consciente mesmo. Mais elevada. E é aí que eu construo o meu império. E é aí que eu encontro aí estabilidade em todas as áreas. Porque o dez de ouro é estabilidade profissional, emocional, afetiva. Em tudo. É o império. Você vivendo e nutrindo tudo que você já conquistou na sua vida. Certo? Então, não duvide. Você realmente está sendo impulsionado aqui a ir por um novo caminho. E um caminho de glórias e de muitas conquistas materiais. A frase-chave para vocês aqui é escolha o que você quer viver. E você viverá. Certo, montinho de número um? Então, essa é a mensagem para vocês. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai continuar comigo para a opção de número dois, vamos lá para quem escolheu agora a Cianita Azul. Vamos lá, então. Então, para quem escolheu a opção de número dois, Cianita Azul. Vamos ver aqui a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Já te convido a se inscrever. Vem fazer parte aqui da nossa família. Te convido também a curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante aqui para o canal. Te convido ainda a me acompanhar lá no Instagram, arroba irradiar-se. Você será muito bem-vindo também por lá. Ok? E vamos ver aqui um feliz ano novo para todos vocês, né? Que seja de muito amor, de muita abundância, de muita realização. Opa! A cobra. Conflitos. Uma carta de conflitos, de traições. Os caminhos. Mas é uma carta também de coragem, de sagacidade, de troca de pele, né? O que mais? As ervas, nutrindo relações, poder de cura, colheita. A carta da morte. Finalizações. Aqui tem uma energia muito grande de realmente estou deixando algo que não me cabe mais para trás. Estou finalizando uma relação de traição, uma relação de conflitos. Estou saindo de um ambiente conflituoso. Perceba. Tá? Ou pode representar também conflitos internos, viu? Pode representar também conflitos internos. Porque a carta do caminho também fala de dualidade. Também fala de dúvida, né? Não sei se eu realmente vou por aqui, se eu vou por ali, se eu fico aqui. Não sei o que fazer. Não sei o que será de mim nesse novo caminho, tá? Mas a carta da cobra, nesse contexto aqui, me veio trazendo um conflito com outras pessoas ou com si mesmo. Tá? E eu vejo isso finalizando, ó. Tá? É você saindo realmente, encontrando o seu caminho de alma, encontrando uma porta, uma possibilidade. Tá? Porque o caminho também traz as portas abertas. E através dessa porta que se abriu ou que vai se abrir, você deixa para trás esses conflitos familiares, esses conflitos nos relacionamentos. Esse ciclo conflituoso na sua vida pode ser também. Esses conflitos internos, né? Que é quando você arrisca e vai. Tá? Porque a carta das ervas fala de colheita, fala de cura, fala de bem-estar também. Tá? Fala de você plantando uma nova semente, ao mesmo tempo que você colhe, você planta. Aqui embaixo, depois da morte, nós temos também a justiça. Que também é uma carta que fala de colheita por mérito. Fala de causas judiciais. Pode ser dinheiro aqui chegando para alguns. De causa trabalhista, de divórcio. Com certeza. Olha aqui. A carta do... Nossa! Com certeza aqui você recebendo uma oportunidade e um dinheiro, tá? Nove de ouros com o dez de ouros. Duas cartas de dinheiro chegando na sua vida. Essa carta em específico fala também de causas judiciais como herança ou demais situações. E a carta do nove de ouros, aqui eu estou plantando. Aqui eu estou colhendo os frutos da minha plantação. Ou seja, é um momento muito bom para você. Tá? Um momento de dor, sim. Um momento de conflitos internos, sim. Mas o sol está raiando logo ali na frente. Não se preocupe, tá? A porta que você pediu, a oportunidade que você pediu está chegando novamente logo ali na frente. O que mais? Os amantes. Outra carta que fala de escolhas. Você aqui em conflito, por qual caminho seguir, por qual escolha fazer, se realmente deve abandonar algo para ir para esse algo novo. Também um período que te pede muito, pulso firme nas decisões. Tá? Autoconfiança maior. Confiar nas suas habilidades. Confiar que você pode. Olha aí o as de espadas. Expressar-se mais com verdade. O as de espadas é quando eu assumo a espada. Quando eu pego a espada da vitória, mas quando eu me liberto. Tem essa coisa da libertação muito grande. Eu não permito mais que nada me rotule, que nada me prenda, que nada me limite. Eu vou para a vida mesmo e eu vou vencer. Eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças que me serão colocadas na minha vida. Eu vou agarrar isso e a partir disso eu vou mudar minha vida, sabe? É uma carta de novas comunicações também, ou seja, uma nova proposta chegando para você. Inclusive afetiva, hein? Porque nós temos aqui, ó, o caminho fala de coisas predestinadas também. Os amantes também. Aqui eu falando de nova mensagem chegando e aqui para confirmar o 2 de copas. Ou seja, tem uma nova proposta aqui chegando para você. Tem uma comunicação, uma nova pessoa que vai entrar na sua vida. e vai te fazer um convite, uma proposta, seja afetiva, seja financeira, seja profissional, seja o que for. O 2 de copas é o primeiro encontro, é o primeiro contato com algo. O as de espadas é a mensagem, é a conversa, é a comunicação. E você evolui de um as de espadas para o 2 de copas. Ou seja, de repente já estou me comunicando virtualmente, analisando, né? Em contato com alguém e recebo esse convite. Aqui é o encontro acontece, tá? O encontro acontece. São duas pessoas que se unem para construir algo, porque o amante também traz isso. Ou seja, posso estar analisando uma parceria profissional, Posso estar analisando realmente uma nova possível relação afetiva, tá? Ou também uma possível contratação, né? 4 de copas. Engraçado, né? Deixa eu ver as outras cartas. Vamos lá. 9 de copas. 6 de copas. A estrela. 2 de espadas. Momento de muita dúvida mesmo. Vou ser muito inseguro se vai ou não vai. O 4 de copas aqui, gente, está me dizendo de algo no passado que ainda não foi resolvido. Ou de uma postura. Porque o 4 de copas é uma certa apatia. Uma certa indiferença. Uma certa desilusão. Desinteresse. Pode ser que essa nova possibilidade chegou. Ou essa nova pessoa começou a se comunicar. Mas você realmente está tão desgostoso, assim, da vida, das relações. Tão desacreditado de que as coisas vão melhorar. Que você não está dando muita atenção para isso. Que você não está realmente se empenhando. Porque aqui é uma descrença muito grande. Olha o 4 de copas com 2 de espadas. Aqui uma... Sabe? Será que eu vou conseguir mesmo? Eu estou adiando uma decisão. Eu estou me mantendo no conflito interno. E estou empurrando com a barriga uma situação. Porque eu estou realmente apático. Eu estou... Sabe aquele sentimento que a gente tanto faz? Um sentimento de quase que entregando o jogo. Estou sentindo isso para você. Então você precisa mudar essa postura. Porque a comunicação vai chegar. A possibilidade vai chegar. Mas você precisa acreditar que é possível sair de onde você está. Porque o 9 de copas é o seu sonho realizado. E aqui nós temos sonho afetivo realizado. Só que, por exemplo, um relacionamento não se inicia da noite para o dia. E eu vejo alguém aqui com preguiça desse início, né? Dessa conversa, desse primeiro encontro, de não sei o que. Já quer ir logo para o final... Finalmente... Saiu isso numa leitura, se não me engano, foi de virgem. Né? Eu só quero a pessoa que vou casar. E não me permito outras relações. Não me permito conversar. Não me permito... Sabe? Eu estou... Perceba que aqui a oportunidade está chegando. Mas você não está nem olhando. Você não está nem olhando para a oportunidade. Olha aqui a taça... Uma pessoa que chega te oferecendo uma taça de amor. Uma taça de sentimentos. Mas você está remoendo aqui. Está olhando para taças que... Sabe? E essa taça, de repente, que lhe está sendo oferecida ou vai chegar para você essa oportunidade... Eu vejo que é algo muito bom. Porque aqui é o sonho realizado. É você de bem de novo. Tá? Aqui pode ser realmente algum trauma do passado que precisa ser transmutado aqui. Porque isso está te impedindo de realizar seu sonho. Essa relação do passado que não foi bem resolvida. Ou que... Sabe? Que você ainda fica se perguntando onde foi que errou. Onde foi que desandou. Porque aqui também nós temos a resolução com o passado na sua energia central. Ou seja, é o que precisa acontecer. De você conseguir olhar para o seu passado e para as suas experiências com um olhar mais maduro e de compreensão. Sem tanto julgamento. Auto julgamento. Sem tanto auto julgamento. Sem tanto julgar os outros. Mas você entender que assim... Não dá para mudar o que foi. Né? O que você pode mudar é a sua postura de agora em diante. Então escolha mudar a sua postura de agora em diante. Porque eu vejo aqui você brilhando. A luz do fim do túnel que você chegou. Que você pediu chegando. A estrela. Né? Tá? Muito apoio da espiritualidade também. Uma oportunidade trazida pela espiritualidade. Vamos ver o que mais. Mas realmente tem isso de estou desgostoso, desgostosa com a vida. Com a vida. Me sinto, olha aí. Oito de espadas. Me sinto preso. Me sinto realmente contra a parede. Me sinto sem saída. Eu me sinto assim como se eu estivesse entregando o jogo mesmo. Sabe? Me sinto de mãos atadas. Né? E você vence, meu amor. Perceba. A carta do oito de copas. Do oito ó de copas, doida. Do oito de paus. Que é a carta da vitória. Junto da força. Olha só. Dois furacões que ficam pra trás. Duas confusões que você deixa pra trás. E você sai vitorioso. Você sai confiante. Ou seja, pega as suas dores. E faça delas alicerce para a sua subida. Para a sua nova construção. Não se renda, não. Não se entregue, não. Olha só. Você está num nove de espadas. Se sentindo fracassado. Se sentindo sem saída. Se sentindo realmente, né? Com pensamentos extremamente negativos. Aqui eu falo que a noite escura da alma. Você está nessa energia. Mas olha qual é a energia que tem pra você. A celebração. Uma oportunidade que vem pra dar certo. Um encontro que vem pra dar certo. Aqui é você festejando. Novos amigos. Novos amores. Novos contratos. Novas parcerias. É um momento de festa pra você. Mas você precisa transmutar essa energia de nove de espadas. Não sou capaz. Não vou conseguir. Não vale a pena tentar de novo. Já me machuquei demais. Não quero me machucar mais de novo. E você pegar todas essas experiências difíceis que você viveu. Porque olha só. Você é um oito de paus. E a força. Você é um espírito muito forte. Você é um espírito muito determinado. Você tem uma proteção espiritual aqui absurda. Gigantesca. Não foi fácil chegar até aqui. Eu sei que não foi. Mas agora você vai entregar seus pontos assim. Você vai desistir de você mesmo. Por conta do que te fizeram. Não vale a pena. Não vale a pena. Te machucaram de diversas formas. Mas não deixe que tirem de você a vontade de se fazer bem. A vontade de se amar. A vontade de se realizar de diversas formas. Vá até o fim da vida. Mas vá tentando ser feliz a cada instante. Nunca desista de ser feliz. Vale a pena viver. Ainda há muitas pessoas boas aqui para entrar na sua vida. Mas você precisa sair desse quarto. Sair de casa. Se permitir receber novos ares. O movimento é entrar na sua vida. Você está fechando todas as portas. E não é bem assim. Certo? A espiritualidade é aquilo dizendo. Meu amor, volte a viver. Volte a viver. Abra-se novamente para a vida. Olha só, novamente, né? Oito de espadas com dois de espadas. Eu estou empurrando a minha vida com a barriga. Realmente. Sabe? Não vale a pena entregar os pontos assim, não. O mais difícil que tenha sido a sua jornada. Certo? Não vale a pena abrir mão da sua felicidade por conta de outras pessoas que te feriram e continuar a vida delas. Entende? Então é isso, viu, meu amor? Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Mas se você vai dar continuidade comigo para o segundo montinho, para o terceiro montinho agora, né? Vamos lá para quem escolheu a opção de número 3, vassourinha. Vamos lá então. Para quem escolheu a opção de número 3, vassourinha de bruxa. Vamos ver aqui qual é o conselho, mensagem ou direcionamento. Já te convido a se inscrever por aqui. Vem fazer parte da nossa família. Te convido também a curtir, comentar e compartilhar. Que é muito importante aqui para o canal. E claro, também te convido a conhecer meu Instagram. Arroba e radiar-se. Certo? Feliz ano novo também para todos vocês. Que seja um ano de muito amor. De muito companheirismo. De muita fé. De muita realização, não é isso? E vamos ver aqui qual é a mensagem para vocês hoje. Vamos lá. A vitória! Uau, energia linda! O cigano! Mais uma! E a cigana! Aqui é amor, gente! Aqui nós temos um relacionamento de sucesso. E aqui embaixo ainda nós temos uma comunicação acontecendo. Você com um crush aí, né? Você com um contatinho. E as coisas desenrolando maravilhosamente bem. Ou alguém novo chegando na sua vida. Porque aqui nós temos a vitória nos relacionamentos. A vitória na vida afetiva. Pode ter pedido de namoro aqui. Pedido de noivado. Casamento acontecendo. Casamento acontecendo. Relações se estabilizando. Realmente chegou a hora de você ser feliz do amor. Chegou a hora. Aqui nós temos o romantismo. Nós temos comunicação. E nós temos o romantismo. A vida se tornou cor-de-rosa para você. Ou se tornará. Olha só. Comunicação. Gente! As três cartas de comunicação. Uma atrás da outra. Aqui tem contatinho. Tem contatinho. Com certeza. E ainda relacionamento. Tá vendo, gente? Tá vendo como é que é as coisas? Eu tenho amor aqui no fundo. Ah, para! Para! Inclusive pode ser alguém de longe. Contato virtual aqui acontecendo. Você recebendo propostas, declarações, surpresa aqui. Alguém chegando para você e falando. Olha, fulaninho. Eu te amo. Eu gosto de você. Eu quero algo sério contigo. Você mexeu comigo. Tô doido em você. Aqui tem. Aqui tem surpresa. Alguém recebendo flores. Alguém sendo convidado para um jantar. Recebendo surpresas mesmo. Tá? Recebendo mensagens de declaração durante, né? Inclusive até durante a tiragem alguém pode receber uma mensagenzinha aí. Que vai te fazer muito feliz. Tá? Viagens aqui eu vejo. Alguns recebendo um convite para viajar. Alguns indo para a lua de mel. Uau! Aqui é amor. Aqui é relacionamento de sucesso. Aqui são dois pombinhos se entendendo. Tá? Um relacionamento que veio para dar certo. Que vai dar muito certo. Perceba, gente. É a vitória no relacionamento. Olha aqui. O cigano e a cigana vitoriosos. Depois ambos muito sofridos. Ambos depois de muitas traições. Depois de muitas decepções. Agora se encontram para vencerem juntos. Para construírem realmente uma estabilidade. São duas pessoas que sabem exatamente o que querem. São duas pessoas que já não se deslumbram assim com... São duas pessoas cabeça aqui. Que querem se unir. Que querem viver plenamente esse amor. Tá? E esse sentimento é uma paixão aqui também. Mas ela não é uma paixão passageira. Eu não vejo. Eu vejo muita comunicação. Muita mensagem mesmo. Ligação. Carta. E essa pessoa, claro, pode ser de longe, né? Porque saiu duas cartas ali que falam de distância, tá? Aqui nós temos a carta do nove de ouros. Estou me sentindo autoconfiante. Realmente sinto que é o meu momento de colher esse algo tão esperado. Uma carta de muita abundância. De muita fertilidade também. Tá? De você de bem com você. De bem com a vida. Tá? O nove de copa. O... Ó, nove de copas. Sete de copas. Muitas escolhas. Inclusive, para alguns são mais de um contatinho, viu? Você tá abalando. Você tá com tudo. O que que é isso, gente? Você tá com tudo. O nove de copas são as escolhas que precisam ser feitas. Muitas oportunidades no amor. Muitas pessoas. Você atraindo muitas pessoas, né? Você se conectou com o seu amor próprio. Você se conectou com a sua independência. Você, sabe? Você tá se realizando. E você se realizando, você abriu a porta também pra que você se realize junto de outra pessoa. E aqui muitas oportunidades chegando. Você vai ter que escolher. E é uma escolha que você faz no dedo. Por quê? Porque é uma escolha que tem que ser feita com consciência. Porque você vai viver o seu império. Olha aqui. É família, o casamento. Aqui é casamento. Aqui é noivado. Muitos convites chegando pra você. Realmente é o seu momento. É o seu momento aqui. Ah, ah. Tô falando. O seu momento. Seis de paus. É o seu momento. É a hora de você ser reconhecido. De você ter sucesso. De você ter glória. Olha só quantos olhares pra você. É você no auge. É você no topo. Ei, o que que é isso? Você fez o que? Sua mãe passou mel em você? O que que é que aconteceu aqui? Me explica aí. Você celebrando o momento de conquista e de celebração. Celebrando o encontro que deu certo. Sociabilidade. Muitas pessoas entrando na sua vida aqui. Aqui é celebrando realmente o noivado. Celebrando um namoro. Celebrando o início de algo que começou a dar certo. É um novo início. Muito celebrado aqui. Muito celebrado. E que vem pra te honrar. É o sucesso. É o reconhecimento. É a glória. É você aqui. A cigana que recebe o reconhecimento. Opa! Quase que eu derrubei minha xícara. Sangue de Deus Pai Todo-Poderoso. Minha xícara de chá tá aqui. E eu fui toda empolgada aqui. Quase que eu derrubo no meu tapete. Pensa. É uma cigana aqui que tá empoderada. Que tá dando as cartas. Que tá escolhendo mesmo. Que tá recebendo toda a glória. Todo o prestígio, né? Gente, amei. Essa leitura tá demais. Vamos ver o que mais. As de Paus. O início de uma transformação. Oito de Espadas na Energia Central. Vocês se sentindo de mãos atadas. Que que é isso? Nossa! Que que é isso, gente? Nada a ver. As cartas que saíram agora nada a ver com a energia anterior. Pensa. Oito de Espadas com Dependurado. Que que é isso? Aqui no fundo a Imperatriz. A Imperatriz fala de algo que tá chegando. Fala de algo que é prestes. É algo sendo gerado e preparado com muito amor. É um momento de fertilidade. Também fala de colheita. Fala da união do yin e do yang. Preste atenção. Fala da união porque é a gravidez. Pra ter a gravidez é a união. É o casal que se une. Pra gerar uma terceira coisa. Que aqui é uma relação. Um contrato. Alguma coisa de sentido. Mas aqui é algo sendo preparado ainda. Algo que não chegou ainda. Por isso aqui você se sente de mãos atadas. E você se sente de mãos atadas mesmo. Muito desgaste. Cansado de esperar. Né? Sentido extremamente desgastado. Desiludido. Sem forças. Quase desacreditando do amor. Você aqui, né? Mas eu vejo que isso vai mudar. Porque se isso vai ser uma energia inicial. Que isso? Isso aqui não combina não. Sai disso. Isso aqui não combina não. Nem pensar. Aqui o as de paus, né? Gente, olha só. Tô sentindo tanta energia de ruir até pedra. Aqui o as de paus, o novo início espiritual. O novo início de uma jornada de transformações. De autodesenvolvimento. De busca espiritual também. Tá? Gente, aqui eu vou ter que falar. Pra alguns, pode ser que... Deixa eu tirar as cartas aqui. Vamos lá. O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Vassourinha de bruxa. A morte com sete de espadas. E aí? E no fundo do deck ainda ficou a torre, né? Realmente é finalização e destruição. E aí? O que acontece depois? Os seis de espadas eu abandono. Eu abandono, né? E a sacerdotisa. Gente. Pra alguns, perceba. Duas coisas que eu senti aqui pra vocês, tá? Primeiro que pra alguns... Um relacionamento muito bom, que tinha tudo pra dar certo, acabou. Pode ser. E você tá se sentindo extremamente no fundo do poço. Desgastado. Sem vontade. Sem saber o que fazer. Sem saber como reagir. Pode ter uma crise de depressão aqui. Pode ter uma crise de pânico. Uma crise de ansiedade. É você realmente muito com o pé atrás. É você sem saber o que fazer. Sem saber o que esperar. E eu vejo um momento aqui de finalização. Tá? A morte com seis de espadas. Você deixa pra trás algo e você vai embora. Você inicia a sua jornada de cura. A sua jornada de regeneração. Pra algo de autoconhecimento. A sacerdotisa com seis de espadas. Eu vou em busca da minha recuperação e do meu renascimento. Pra outros... Esse é um grupo que eu senti. Pra outros... Você precisou muito... Primeiro você foi muito... Viveu muitas... Ou você ficou sozinho por muito tempo. Né? Realmente querendo viver um relacionamento. E não tinha possibilidade. Ou as possibilidades que chegavam. Não te traziam o que você esperava. E você sofreu muito por conta disso. Você realmente teve provações kármicas aqui nos relacionamentos. Você teve resgates kármicos aqui na vida afetiva. Foi um processo de autoconhecimento. De autodesenvolvimento. De busca pela sua essência. Pela sua verdade muito grande. Porque era você por você. Você com você. Uma pessoa inclusive de poucos amigos. Tá? Uma pessoa que... Muito traumatizada por coisas da infância. Por traições que sofreu em todos os âmbitos da vida. E eu vejo que todo esse período extremamente difícil se finaliza agora. Está decretado que toda essa cobrança. Toda essa luta. Toda essa dor que você viveu. Está encerrada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Arcanjo Miguel. Que sua espada flamejante azul. De fogo azul. Corta. Né? Tudo isso. Todo esse sofrimento. Toda essa enganação que você viveu. Porque agora é o início. Depois de muito esperar. Você sonhou muito com esse momento. Você sonhou muito. Você quase desacreditou desse momento. Né? Você quase desacreditou de encontrar uma pessoa. De viver plenamente ao lado de alguém. De construir uma relação com alguém. Né? Porque eu vejo que a espera foi muito grande. Muito grande. Uma espera muito solitária. Ou realmente de pessoas que entravam na sua vida. E... Da mesma forma que entravam saíam. Sabe? Você sempre ficava de escanteio de lado. E eu vejo que é o fim disso. A morte com seis de espada. Gente. É o fim. Dessa cobrança. Dessa insegurança. Dessa dúvida. É o fim disso. É o fim dessa prisão. Perceba? O oito de espadas. O oito já é uma carta muito kármica. E aqui com oito de espadas ainda. É você realmente perceba. Né? Você de mãos atadas. Porque eram muitos resgates. Sim. Muitos. Tá? Mas vejo que isso vai... É... Acabar. Vejo você indo realmente. Depois do casulo. Você indo pro mundo. Né? Olha aí. Depois do autoconhecimento. Depois de você com você. Aqui o três de paus. Você trilhando. Um novo caminho. Você construindo uma nova realidade. Você atraindo novas pessoas. Novas possibilidades. O três de espadas é a carta do muito magnetismo. Mas isso vem depois da busca interna. Perceba? Isso vem depois do escuro. Depois do casulo. Depois de muitas dificuldades. De um período de muita solidão. Tá? E aqui pode ter inclusive mudança de estado. De cidade ou país. E você indo de encontro a essa pessoa que mora longe. De repente. Tá? Ou essa pessoa que vem a seu encontro. Tem uma mudança aqui grandiosa pra acontecer. É você se afastando de algo que te feriu por muito tempo. Certo? Então a mensagem aqui pra vocês. Depois de muito esperar. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Certo? Então é isso. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.